Olá pessoal, aqui é o Cesar e este é mais um vídeo da TecGauss. Nesse vídeo, iremos falar sobre os diodos avalanche, ou também conhecidos como diodos zener. Lembra antigamente, quando a gente estava assistindo um programa na TV e alguém ligava enceradeira, liquidificador ou qualquer outro eletrodoméstico? A imagem da TV ficava toda distorcida. Isso acontecia devido a interferência ou picos de voltagem que esses equipamentos provocavam na rede elétrica. Hoje, as TVs estão imunes a isso, mas outros equipamentos continuam precisando de uma proteção extra, como por exemplo, os computadores. Nos carros não é diferente. Existem diversos equipamentos que provocam picos de voltagem ou interferências, como por exemplo, limpador de para-brisa, buzina, sistema de ignição, eletroventiladores, travas elétricas, motor de arranque, dentre outros. Se esses picos chegarem ao módulo de injeção ou em qualquer outro módulo do carro, poderão provocar um mau funcionamento ou até mesmo queimar alguns deles. Na época do Chevette, se colocava um capacitor junto à placa retificadora, mas basicamente era só para tirar ruído do rádio. Hoje, com toda a evolução presente dos carros, só isso não basta. É aí que os diodos avalanche ou zener entram em ação. Aparentemente, eles são iguais aos que conhecemos, porém, quando aplicados nas placas retificadoras, eliminam toda a interferência e picos de voltagem presentes no sistema elétrico. Desta forma, os sinais digitais que circulam pelos cabos dos veículos ficam protegidos de qualquer interferência. E se eu trocar um diodo avalanche por um diodo normal no meu retificador? Bem, basta trocar um diodo da placa e as interferências e picos de voltagem irão aparecer. É importante prestar muita atenção no catálogo de produtos, pois existem modelos de diodos avalanche para sistemas de 12 e 24 volts. É isso aí, pessoal. Até o próximo TecGauss!